Ele está pedindo para sair, olha ele ali, olha lá, ele fica perto da porta e pedindo para sair, é a inteligência do animal, Tinho, ei, oi Tinho, olha para cá, ei rapaz, ali, está vendo, manda ele olhar, ele olhou, Tinho, Bob Dinho, Bob, oi Bob, olha para cá, Tinho, ei rapaz, Tinho, quer sair, é? Tinho, vem cá rapaz.